Em nome de Jesus, em nome de Jesus Glória a Deus, lembre-se disso querido Você não está sozinho Você não está nessa batalha sozinho, não desista Creia Jesus estar ao seu lado Te dando força, te dando direção, te fortalecendo Receba a vida de Deus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em pedaços, minha alma está Sinto a graça, refeitos Sem nada em troca, fui resgatado Me libertou, me libertou Sobre-me graça, você o sol Que salva o pecador Fui sem a glória Já posso ver, perdido e encontrou Agora posso ver, eu posso ver seus olhos de amor Pra que eu possa viver Sua vida é minha entrega Mesmo com falha Amém.